Onde nós temos, você vê onde nós temos? Essa é a igreja onde nós temos Onde nós temos é que o Hefflin pode ver nós O solzinho vai estar, aí ó Mola esse contorno Ah, marido, tu vai erguer o cargo de novo? Não, infelizmente não Eu vou botar umas cunhinhas ali no diferencial Pra ajeitar ele, porque ele tá Tá embicado pra baixo Daí Vai foda o diferencial daí, tem que botar umas cunhinhas Eu queria estar erguendo de novo, mas Querer não é poder, então Então, então, então Aí eu vou Botar umas cunhinhas aqui e vou Vou lá carregar depois Uma pena Aí ó Feriador Estou aí sozinho em casa O Márcio foi viajar Carregou ontem pro Rio A mãe Renata tá lá em Araucária A Daniela Eu fiquei sozinho em casa Fiquei dentro da casa Hoje é terça-feira, né? Feriadão Com o Rio da Arada Tá uma par de caminhão aí Tudo carregado pra subir Eu infelizmente não tô carregado Porque o caminhão tá com o documento bloqueado ainda Aquela vez Passando um buraco aqui Aquela vez o Os guardinhas daqui Que me pegaram aqui Eles deixaram Restrição no documento Por causa desse pneu Por causa desse pneu aqui Daí Passei, ó Choveu Quando chove o caminhão fica parado Aí Amanhã tem que lá tirar esses dois pneus Botar dois pneus novos Deixar esse aqui pra recapar Aí tem que lá soldar esse cano aqui de novo E daí tem que levar lá no Detran Tem que pegar e levar lá no Detran Esse caminhão pra Pra poder tirar o O bloqueio dele Do documento E daí no caso Se a polícia chegar me pegar agora Do jeito que tá aqui Com ele bloqueado Ele vai pro pátio Ele tá com o documento bloqueado Ele tem que lá fazer isso aí Resolver isso aí Pra poder carregar Detranho de cesta Parado por causa disso Nossa senhora do céu Enxergou a calça do Iver Tinha pedido pra me guardar ontem Eu me esqueci Ah, daí o irmão Recuperadora Deixa a esticada aqui Pra ver se seca Vou botar dentro da capota Aí ó Tá o gamezinho carregado Gamezinho como sempre Com o bigode quebrado Eu quebrei uma vez Só o bigode desse Esse véio embaixo Aí também Como é que não vai quebrar Né Aí A dianteira é Socada Moço Cê tá deida Ponteirão Marcio tem Ponteirão Desfilar Acho que eu vou pegar Pra mim Vou botar no meu Vou até pegar Depois pra testar E vem E vem Cão do tio Carlinho Também tá vazio O tio Carlito Tudo Tudo na lei Agora Tudo baixinho Agora O Ford Também Olha o Ronaldo Cheio das amarração Se mete Aí Que dó Era tudo de ponto Esse carro Mas fazer o que É a lei Eu vou ver se o Ford Me pega Porque deu de sexta Deu de sábado Deu de sábado Eu levei lá Pra eles Botar com o imã Diferencial ali Tava sem O diferencial Tava torto Deu de sábado Eu não ligo ele Vamos ver se tem Olha Tá Prontinho Vou botar uns três Aí Tá bom Agora que eu me caguei Tudo Aí 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 Passe na roupa Já mancha Bermuda A minha Renata Já fica louca Já dá O tendelo Aí Lavei Sexta Fica parado Suia tudo E ficar parado Tinha dormido Sábado Aqui Vamos ver se pega Eu duvido Que pega Duvido Acho que vai pegar Aí Aí Claro que não pegou Tinha ligado Eu não posso Vou cair Da bateria Porque Leiria Paradão Sentado Aí Não Tá Esse Viu Que vai lá E é isso aí, né? Como é que tá o feriado de vocês? Fizeram muita festa, foram pra praia, curtiram o carnaval, não curtiram, fizeram muita loucuragem, tomaram muita cachaça, porque eu não fiz nada, é bem dizer, só fiquei em casa, só em casa dormindo, nem tomando e não tô tomando mais, pode dizer que não tomei, sábado eu tomei umas três latinhas com o João ali só, e hoje temos em casa abandonado, sozinho, aí tá bom, quarta-feira se Deus quiser vamos alinhar os documentos aqui, vamos carregar e vamos dar, fazer uma viajinha pelo menos uma semana a viajinha pra dar boa Antes tiveram que abrir a vinilona aqui no caminhão do Barbie, passei, meu caralho, se não tivesse tanta preguiça, então tá lá pra lavar, porque nem adianta vai chover, porque eu abriu só encerado, aí o caminhão parado aí, Deus do céu, só incomodação, só incomodação né, tá gurizada, já deixa o seu like, se inscreva se não é inscrito, comente, compartilhe, porque vocês são minha motivação né, tipo se não tenho o like de vocês, a view de vocês, o comentário de vocês, eu não me animo a fazer né, vídeo, porque daí não tem pra, como é que se diz, não tem o do porquê fazer né, mas quando eu tenho um público aí que gosta dos meus vídeos, gosta do meu trabalho, nós temos aí, todo dia fazendo videozinho, tentando né, agora eu não fiz muito, porque daí parado deu de sexta-feira, daí não tem nem muito o que fazer, mas se Deus quiser, amanhã cedo, já vou acordar cedo, levar aquele o cargo azul e o vinte e nove lá no boleiro, pra arrumar ele pra ele tá torto, e depois eu vou vir pegar o meu, levar pra botar pneu, levar no detran, pra tirar o bloqueio, se Deus quiser carregar já pra tarde, tá, é nóis, temos gente, tchau!